Eu não vou ficar sem ter você Sem ter o seu amor Eu meio que perdido pra você Olhei, linda toda dela, me apaixonei Coração bateu mais forte que não deu pra segurar Eu que não acreditava mais na força da paixão Feito em lua, cheia em plena solidão Você veio minha estrela nessa noite de lua Eu não vou ficar sem ter você Sem ter o seu amor Eu não vou ficar sem ter você Sem ter o seu amor Ei, escute a minha voz que sai do coração Eu vou cantar pra você ouvir Quero dividir contigo o meu calor Por favor, não tenha medo de se empregar pra mim A beira dos meus olhos vai te conhecer O brilho reluzente revelando o que é o amor Eu não vou ficar sem ter você Sem ter o seu amor Eu não vou ficar sem ter você Sem ter o seu amor Quem tá felizão, grita aí, galera Quem tá felizão, grita aí, galera Oh, vem Então canta juntinho com a gente assim, ó Eu quero ver Eu não vou ficar sem ter você Sem ter o seu amor Eu não vou ficar sem ter você Sem ter o seu amor 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 Faz barulho Obrigado